Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Eu recebi recentemente um vídeo, talvez porque eu tenha publicado aquele a respeito do Kardec racista. O título do vídeo é o seguinte, O Homem Negro no Carrefour, a verdade, a mídia, a mente, os espíritos me falaram, Espiritismo Edu Sabag, no canal Espiritismo Raiz Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz. Pois bem, e aí eu fui ver o vídeo e o rapaz faz uma análise que me chamou a atenção, por ser uma análise que reflete muito essa aura do Espiritismo aqui no Brasil. O rapaz faz alguns comentários a respeito do que aconteceu, e segundo a opinião que ele dá, ele acha que aquilo que aconteceu lá no Carrefour não foi racismo. Eu costumo explicar esse tipo de opinião muito como alguém que sai na rua e olha para o sol, e vê o sol passar por cima da terra e diz que é o sol quem se move, a terra é quem está parado, porque afinal de contas ele está vendo o sol se mover. Então, do ponto de vista dele, a explicação é essa, porque é o sol quem está se movendo, não a terra. E a opinião que ele dá aqui a respeito do racismo é mais ou menos nesse sentido. Do ponto de vista dele, não é racismo, e aí ele faz lá os comentários a respeito, porque desconhece toda a questão do racismo na estrutura social do Brasil, toda a complexidade desse fenômeno. É um fenômeno complexo, há muito estudo a respeito, mas como eu estou falando, a pessoa sai na rua, vê o sol se mover, então é o sol quem se move, a terra está parada. Então ele vai lá e diz que aquilo não é racismo, faz lá o comentário dele em cima das circunstâncias muito particulares do caso, para dizer que não é racismo, tal qual uma pessoa que olha para o sol e diz que é o sol quem está se movendo, porque afinal de contas ele vê o sol se mover e a terra está parada. É o tipo de opinião que parte muito da sensação que o indivíduo tem, é a percepção a partir do seu ponto de vista, e a depender de qual seja esse ponto de vista, o que se diz pode ser algo muito esdrúxulo, como é o caso. O vídeo passa por isso e também faz algumas referências ao que seria aí uma coisa espírita, quando ele diz, por exemplo, que em um dado momento, você tem que ver o vídeo, claro, ele fala que o estuprador, segundo a lei de Deus, vai ser estuprado, o torturador vai ser torturado para poder experimentar aquilo que ele fez o outro passar. São posicionamentos e entendimentos da doutrina espírita, mas a opinião dele sobre o racismo, que é um fenômeno amplo, complexo, que requer uma análise aprofundada, a opinião que ele dá a respeito do racismo, também nos dá uma ideia das opiniões com base no espiritismo, que possui a sua complexidade, que possui a sua profundidade, enquanto conhecimento, enquanto campo de estudo. Então, se fala de espiritismo a partir, muitas vezes, de um entendimento superficial, mas mais do que isso, fala-se de espiritismo a partir desse produto que foi derivado aqui da prática do espiritismo no Brasil e de toda a sua literatura. Então, quando ele fala que o torturador tem que ser torturado, porque no livro tal, e aí os espíritos têm que passar por aquilo que fizeram o outro passar, tudo isso é o resultado dessa cultura desenvolvida aqui no Brasil, a partir de todos os livros que foram publicados e de toda essa mitologia que foi construída. Vendo esse vídeo e prestando atenção no comentário de alguns colegas a respeito, porque eu já vi alguém comentar mal a respeito desse canal, talvez por posicionamentos como esse, ou talvez pela maneira como esse rapaz coloque as coisas em termos de espiritismo. E o que eu quero colocar aqui para vocês é isso. Muitas vezes, quem não se agrada com esse tipo de conteúdo pela forma como a coisa é colocada, se agrada com outros conteúdos que possuem um verniz que permite, então, entender a coisa como sendo algo mais embasado. Se a gente pegar o exemplo desse palestrante, o Haroldo Dutra, que é outro fenômeno espírita na internet, assim como esse rapaz que é muito popular, é um canal muito grande, enfim. A maioria dos vídeos desse Haroldo Dutra, e eu vi um recentemente que me indicaram, no qual ele fala sobre ideologia de gênero, ele dá a opinião dele com base no seu ponto de vista, com base no seu entendimento, com base até em aspectos profissionais no qual ele atua, mas, na totalidade das exposições, na totalidade do conteúdo espírita, eu digo com muita tranquilidade que o Haroldo Dutra e esse Eduardo Sabaghi dão muito as mãos, porque ambos, apesar de um ter um jeito mais espontâneo, mais despojado, e o outro não, o outro ter aquele aspecto que agrada mais as senhorinhas, por ser mais coxinha, aquela cara de bom moço, apesar das formas variarem, onde é que eles se encontram? Onde é que esses dois expoentes do Espiritismo na internet, eles dão as mãos? Eles dão as mãos, exatamente no ponto em que, se você pegar os conteúdos e espremer, se você espremer, tem muito pouco de Allan Kardec ali. naquilo que diz respeito a uma fundamentação espírita, você analisa, você espreme, e há muito pouco de Kardec. Então, esses dois expositores, esses dois expoentes, que aí eu estou colocando pelo destaque que eles possuem na internet, se você analisar o conteúdo, eles dão as mãos, exatamente no ponto em que, há muito pouco de Allan Kardec. Subtraindo o que há de opinião pessoal, e há muito, tem muito mais a ver com esse produto, que é o Espiritismo praticado aqui no Brasil, do que com a obra de Allan Kardec propriamente dita. Pelo menos, no que eu já vi do Haroldo Dutra, quando se fala de Allan Kardec, vai muito naquele sentido que eu já comentei. Kardec, ele é mencionado, ele é citado, mas sempre assim, ampaçã, muitas vezes de modo introdutório, para em seguida dar margem a outros autores, especialmente espíritos, que possuem vasta literatura, publicada aqui no Brasil. Então, para aqueles que se incomodam com o canal Espiritismo Raiz, seja lá o que é que o Espiritismo Raiz queira dizer, ah, eu não gosto do Eduardo Sabag, Sabag ou Sabá, não sei. Ah, eu não gosto do jeito dele, ah, as opiniões que ele dá. Você que não gosta, você que não se agrada, saiba que esse conteúdo abordado, exposto pelo Eduardo Sabag, passa pela mesma porteira que passa o Haroldo Dutra, que é essa porteira do Espiritismo praticado aqui no Brasil. Então, quem se incomoda com esse canal Espiritismo Raiz, se incomoda mais com o jeitão do cara, com a maneira dele colocar as coisas. Mas em termos de referência, e em termos de embasamento, o Haroldo Dutra também não perde muito. Assim como eu já apontei num vídeo bem antigo aqui do canal, que foi logo quando eu ouvi falar desse rapaz, eu fui atrás de ver um vídeo dele, e ele fala de Allan Kardec de uma forma muito bizarra, de uma forma que é sem pé e nem cabeça. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, para que vocês vejam. Eu estou colocando esses dois expositores como exemplo aqui, mas muitos outros seguem essa linha de trabalho, que é uma linha no qual Allan Kardec ou não é mencionado, ou é mencionado de forma superficial, onde há muita opinião pessoal e pouca base em Espiritismo. E a base em Espiritismo nem sempre é uma base em Allan Kardec. Isso não deixa de ser um reflexo dessa cultura do Espiritismo praticado aqui no Brasil, que não só é superficial de uma maneira geral, como é extremamente superficial quando se fala de Allan Kardec. Então, era isso que eu tinha para falar a respeito desse canal, desse vídeo em particular. Até um próximo vídeo. Valeu!